Vamos simular a saída do boi garantido às ruas, vamos imaginar o garantido passando na sua casa, naquele trio PRG, com os nossos levantadores, com a nossa galera encarnada, suada, apaixonada nas ruas, lavando a sua alma, cantando as mais lindas doadas do melhor boi do mundo, do único boi que tem alvorada, aqui no palco, Edilson Santana, João Paulo Faria, Davi Assayag, Márcia Siqueira, Sebastião Júnior, Israel Paulaim, a nossa patucada simulada, com o ré que o tambor tá vindo, o tambor tá alvorada, a nossa banda os curubins da baixa, na areia do bombódromo, e observem algo que vai ficar também para a história, A barra do nosso boi garantido, está fazendo homenagem, todos que partiram para ficar, da nossa gente que partiu para ficar, esse boi, será preservado no acervo do boi garantido historicamente, de hoje em diante não será mais usado, ficará guardado no museu do boi garantido para sempre. Uma salva de palma aí na sua casa, isso é garantido, isso é tradição, isso é respeito por quem contribuiu com a nossa cultura. Vejo de longe, a poeira subindo, amoroso tá vindo, é gente encarnada de linda, é o povo do boi garantido, fica na frente que eu não vi. Vem de vermelho, cheio de arredo, vem da rua, vem do peco, aqui o povo do carote, que faz a terra tremer, faz a terra tremer, faz a terra tremer. É o garantido! Então vem, jogue os braços para o alto, finge que tá no palco, invita um passo e vem brincar de boi no mar, como se fosse o dono do mundo. E diz que manda em tudo, e paga uma rodada, pra turma da patucada, e o couro vai comer Pois, C.P.R. é chefe, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Pois, C.P.R. é chefe, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Pois, C.P.R. é chefe, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Vem de vermelho, cheio de arredo, vem da rua, vem do peco, aqui o povo do carote, E pisa forte, faz a terra tremer, faz a terra tremer, faz a terra tremer. Então vem, jogue os braços para o alto, finge que tá no palco, invita um passo e vem brincar de boi no mar, como se fosse o dono do mundo. E diz que manda em tudo, e paga uma rodada, pra turma da patucada, e o couro vai comer Pois, C.P.R. é chefe, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Pois, C.P.R. é chefe, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Pois, C.P.R. é chefe, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Pois, C.P.R. é chefe, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. Pois, C.P.R. é chefe, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier. O meu povo é assim, mexe a camisa encarnada, e vai na batucaba, tocando feliz. Do povo, divide o que tem Mas para o povo de fé, é Não falta farcura a ninguém Muito prazer, meu nome é povão Tô capa que eu sou negro, sou índio, mestiço de bom coração Muito prazer, meu nome é povão Sou cultura, sou feita, sou reta, sou puta tradição Eu vou meus versos cantar, os meus poemas vão lá Minha anjo é um garantido campeão Trinta e duas meses campeão Minha pata, cada mil faz balançar Do dois pra lá, dois pra cá Minha banqueira da me faz ser criança brincando de boi Eu sou o povo do povo Sou vôo, glória Sou vôo, glória Sou vôo, glória Sou fé e devoção É nós, é nós É nós O povo deixa Do garantido campeão O planeta vai cantar em uma só voz O meu povo é assim Fecha a camisa encarnada e vai na barucada tocando feliz O povo divide o que tem Mas para o povo de fé É Não falta faturar ninguém Muito prazer Muito prazer Meu nome é povão Sou caboclo, sou Deus, sou hino, vestiço de coração Muito prazer Meu nome é povão Sou cultura, sou festa, poeta, sou puta tradição Eu vou meus versos cantar Os meus poemas clamar Minha herança é o garantido campeão Minha batucada me faz balançar Do dois pra lá, dois pra cá Minha banqueira da me faz ser criança brincando de boi Minha batucada me faz balançar Eu sou o povo do Curuatar Sou folclore, sou cultura, sou doada, sou terra em devoção É nós, o povo pé, é cheio, do garantido campeão Sou folclore, sou cultura, sou doada Sou fé e devoção É nós, o povo pé, é cheio, do garantido campeão